Vai! 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 Senta, senta, sarra, sai, joga e sigona Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás É o network do Brasil Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Faz agora Tira a calcinha, amor Joga essa bunda e vai Você é a noite bem santo, as que eu não durmo E lá pra derralar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Vai jogar, vai jogar, vamos ali agarrar Alô, carregueza, cara que não se combina E lá pra derralar da porra, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, dá sensação do barco Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, sapatão, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Galera de casa, olha pra trás Vai, sapatão Tira a calcinha, amor, joga essa bunda e vai Ô, meu nome de camarão de shows Aliquilhante, bacia o sensação, safatão Vai, sapatão Alô, meu nome de camarão Alô, meu nome de camarão Aliquilhante, bacia o dança Balança, balança Aliquilhante, bacia o dança Ô, meu nome de camarão A sensação do paletão Aliquilhante, safatão, aí Seguinte, ó Aliquilhante, bacia o sensação, safatão Um aparecimento É que hoje tem baile, certeza eu vou dar lá E todos os caminhos E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas Que vai tá lá pra nos trampar Que eu sei Um convite desse e se tentar não vou recusar É que eu te ensinar É que eu te ensinar E lança pro ar É que eu te cato Ok, foi sem barato O dom da quicada O dom da quicada Tem certeza eu vou dar lá E todos os caminhos te levam pra RDA E posta foto com as amigas Que vai tá lá pra nos trampar É que eu sei Um convite desse e se tentar não vou recusar O dom da quicada É que eu te ensinar É que eu te cato Eu tenho o dom da quicada 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 O dom da quicada 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 Essa daqui tem que sair direitinho E ela quer sentar Me chamou pra fazer Quer se aventurar Uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir, quer beber E a sua vez, se tem Eu machuquei, machuquei A chocada É que eu me grava a sua É que eu te cato Machuquei, machuquei Ela ficou Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei A chocada Ela te vende Me perdi Machuquei, machuquei Ela ficou daquele Eu fiquei pirado E me apaixonei Música Quando ela quer sentar Me chamou pra fazer Quer se aventurar Uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua DCP Machuquei, machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, relaxei, me perdi Machuquei, machuquei, cor daquele jeito Eu fiquei pirado e me apaixonei Machuquei, 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 relaxei, me perdi Machuquei, machuquei, ficou daquele jeito Fiquei pirado e me apaixonei Eu tenho independência disso aqui, se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado uma eternidade E não tem quem me faça mais desse vício Aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou feliz Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo Dançando montado e bem-vinda ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Monta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora E bem-vinda ao meu cavalo, meu jeito é matuto O meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria e me ver de paquejada Somo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Galera de monteiro, um abraço Esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é do gado Eu só ando montado e bem-vinda ao meu mundo E se a boiada E se a boiada não te incomoda Monta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora E bem-vinda ao meu cavalo O meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada Vem ser minha vaqueria e me ver de paquejada E me ver de paquejada Quem gostou faz barulho aí pra mim Puxa meu batera, solta o casca de bala pra nós Que final de semana tem? Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã E os gêmeos Brasil embriagado Queria tudo bebajado, tudo entregado Só dá eu e o pedigão Joga pra cima e fala o quê? Nós não pede uma vaquejada Oi Jonas, prazer Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Nós não pede uma vaquejada Fugiu do cavalo Muito, 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 muito bem acompanhado Claro É ele Janás Lira, meu amor Te amo Final de semana tem? Final de semana tem? Nós vamos para o bolão Eu e o casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem? Nós vamos para o bolão Eu e o tutu cedê Derrubar o boi Tá rolando Vai, diga E o paredão ligado São horas da manhã E nós botando pegada Só queria tudo bebajado Tudo entregado Só dá eu e meu parceiro Eu e o cascado Eu e Nós não pede uma vaquejada Nós não pede uma vaquejada Só dá eu e meu parceiro Tudozinhos Casca de bala Arrocha, menino! Bom, de mara não respira não Que o perdigão disse que era uma música atrás da outra hoje Campo Alegre Já dizia, meu amigo, puxe do cavaco O que ninguém sabe ninguém estraga, safadão Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tens a povinha falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Hoje é bem Que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente Toma! Ninguém, ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, ninguém estraga É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que... É tu falando e eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Só mais uma vez, deixa eu ensinar mais uma vez, vai Eu disse é tu falando e apagando a mensagem E eu... Porque ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente joga na pegada Joga no balanço, vai, 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 vai Diz que pastel Liga meu filho que chega e é bom Ninguém sabe que a gente faz gostoso me atender, eu tô precisando falar com você, já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando, só uma vez nessa conta do celular, e pelo amor de Deus onde você tá, me diz aí que eu vou correndo te encontrar, perdoa amor, se atrapalhei a sua vida, na minha ligação perdida, amor, o que é que custa você me dizer alô, olha que atende o seu amor, o seu bebê, eu nunca mais, joga na pegada e vem ver, eu te ensino que está dado a você me atender, eu tô precisando falar com você, já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando, já mandei mensagem o celular, luz do cavaco, diz aí que eu vou correndo te encontrar, perdoa amor, o que é que custa você me atender, agora retorna a minha ligação perdida, eu disse, eu disse, amor, o que é que custa você me revelar, eu disse, alô, eu disse, a tênis é uma dor, o seu bebê, eu nunca mais vou te fazer, eu disse, alô, Abre o telefone, por favor Abre o que é que gosta você me dizer Campo Alegre Campo Alegre, fala comigo, Campo Alegre Alô, Madeira Essa daqui, gente, tem dez minutinhos que nós ensaiamos lá no camarim Alô, Pérdico Ai E chama as meninas, vai rolar, esquenta no post de gasolina Cerveja gelada, mas ali tem ruído de vaquejada Eu disse boi no chão, porra, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar que tem Turtição, pegar o sol com a mão Cê é festa do interior Falou, capé! Falou, capé! Segura aí, pedigão Falou, meu filho Falou, sal, 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 sal Sucesso do capé! E tá no recrutório novo E chama as meninas, vai rolar, esquenta no post de gasolina Falou, sal, 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 sal Falou, sal, sal, sal Olha que chama as meninas, vai rolar, esquenta no post de gasolina Cerveja gelada, mas ali tem ruído de vaquejada Eu disse boi no chão, porra, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Vídeos, músicas! Passo, that, summertime, sad Metano, no outro, safa, na música do café Passo, that, summertime, sadness Alô, pedigão Chama! Passo, that, summertime, summer Alec, festa do interior Passo, that, summertime, summer Sadness Passo, that, summertime, summer Sadness Passo, that, summertime, summer Cadê isso e festa do interior Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o calor Em sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pega Tadena Embaixo do Juazeiro Mexeram na brasa e a carne subiu o cheiro De velho e de novo dançando com a latim Nós engomimando carne e tiro gostou com a doida O parra da cidade é bom, praia pagode e balada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é bom Na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Tadena Pé de serra Embaixo do Juazeiro Mexeram na brasa e a carne subiu o cheiro De velho e de novo dançando com a latim Nós engomimando carne e tiro gostou com a doida O parra da cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada A nossa cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá com todas as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Ele só volta a bater quando você aparecer Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a nossa história A nossa história fica, mas a gente acabou Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Amigo Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor Não vai sabendo que isso podia ser bem melhor Eu me envolvi Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga O bebê eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho Cê me avistou do nada Chegou dos papinhos, acho que eu caiu na lábia Pediu pra sentar, sentar na gocada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tá sem medo Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Puxa o teu cabelo e te tá sem medo Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Brisa Net em Corifio Adulco Alô, Vítios Musicais Prefeitão Nicolas Pereira Eu me envolvi com as novinhas da rua Eu me envolvi com as novinhas da rua Agora eu vivo solto na madruga Eu me envolvi com as novinhas da rua Mas eu vivo solto na madruga Apartando o fuzil, piama no peito Um pouco distante, me satisfaz Gordinha na piracatim pro Hollywood Se controla a vida, se prepara Que o gordinha pra todo mundo vai Toma, toma, toma Se prepara a vida e vem com tudo Toma, toma, toma Se prepara a vida, vem com tudo E manda, vem com tudo Hoje é do cavaco Adriano, Adriano, se desce Sei que o nome é lá, ninguém é Na rua da A, apartando o fuzil Piama no beito, um pouco distante Me satisfaz Eu disse as minas do safadão Na rua da água Milena Beijo grande, Milena As minas do safadão, cheira o amor Oh, tipo Hollywood Se contra a vida, vai Milena Vai pro cima e toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima Vai novinha Toma, toma, toma 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 O maluca decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa a minha limba Se vai molhar o olho, eu fico acerdinha Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar De ter rindo comigo, mas nunca parou de sentar Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse manda mundo, mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem perante, meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse manda mundo, mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem perante, meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Vídeos musicais Prisamente com a enfermão Alô, sai do grau Se sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar De ter rindo comigo, mas nunca parou de sentar Se sua família não pode saber, sua família não pode sonhar Bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Se esse manda mundo, mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota conversão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? É pra bater! Nação pituzeira já sabe, tem que ter pra mim, tem que ter Tem que ter prato, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter pitu É pra bater no paredão Grava tudo aí, rai! Fogo, terra e ar Interestelar Estado lunar preenche o estar Como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz ao entrar Terra em Marte a gravitar Sou só um instinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Balançou! Pulse, sound Água mineral, serra grande Simplifique, home center Repertório novo Vai safada! Estado lunar preenche o estar Como a maré que entra e sai Sabendo de vários, isso é lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Estado solar de luz ao entrar Terra em Marte a gravitar Sou só um instinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar IH! Na tanque heróis O doido Fechão! Toma! Alô Bruna no Recife! Para Bruna! É mais uma do DJ Atualizou, meu filho O fim de peste, as novinhas, tudo, tudo calibrado Vai começar o desmonteiro, vou abrir o porta-bala O capo vai virar mesa, o teto vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo e a gente bebendo O álcool subindo e elas descendo O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão Vai, vamo! Vai, sapatão Vai, sapatão O fim de festa, as novinhas, tudo, tudo calibrada Vou começar de banter, vou abrir o porta-mala O cabo vai virar mesa, o teto vai virar palco As meninas tudo doida, dançando em cima do carro É o sol nascendo e a gente bebendo O álcool subindo e elas descendo O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, 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 chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, 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 chão O álcool sobe pra cabeça e elas descem até o chão Chão, chão, chão Atualizou, meu filho Atualizou Oferecimento Atualizou Bete VIP, abete nos VIPs Camarote show Colei no baile com os maloca de nada Os pretão todo ano grato Os popô todo ano chão Peguei viagem com as bebê toda de naima Que me chamou pro combate O X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta, vai Faz tempo que eu te pertei Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Nova e abandida Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo filha Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Nova e abandida Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Parecendo gostosinho, vai Nova e abandida Nova e abandida Colei no baile com os maloca de nave Os pretão tudo no grado, os mopo tudo no chão Peguei viagem com as bebê toda de Nike Que me chamou pro combate, o X1 no seu colchão Quero te contar um segredo Faz tempo que eu te quiser Quero você me botando de frente, de costa e quero cavalcar Pode botar tudo, só não vou te parar Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho Vai descendo gostosinho, vai Novinha plantidade Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai manhã, vai, vai, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha plantidade Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha plantidade Serra Grande Água mineral, Serra Grande O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.